Lá 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 lá, lá 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 Turma do Orlandinho, meu parceiro Orlandinho Bola Tiago, parabéns Lá 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 lá, lá 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 Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar, vou me pegar Você se falou em chorar E quando o sol raiar, venha me encontrar A forra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Torrinha safadinha e tá prendendo a linha Vem correndozinho que é farra todo dia E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Torrinha safadinha e tá prendendo a linha Vem correndozinho que é farra todo dia